Eu pergunto como vai Buenos Aires todo dia Eu pergunto como vai Buenos Aires todo dia Toda é estrela adorada e meu mestre paraxia Toda é estrela adorada e meu mestre paraxia Bom dia, Buenos Aires, vim cantar, sei lá, daí Bom dia, Buenos Aires, vim cantar, sei lá, daí Vou ajudar a estrela e meu mestre paraxia Vou ajudar a estrela e meu mestre paraxia Vou ajudar a estrela e meu mestre paraxia Neném Modesto eu pergunto como vai tua galera Neném Modesto eu pergunto como vai tua galera Dou parabéns pra estrela Por mais uma primavera Dou parabéns pra estrela Por mais uma primavera Nem Beau Não, 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 não! Tchau, tchau. A festa está bonita Do jeito que nós queria A festa está bonita Do jeito que nós queria Em nome de Nato Carreiro Saldo acabou, Claria Em nome de Nato Carreiro Saldo acabou, Claria Saldo acabou, Claria Saldo acabou, Claria Que coisa linda Já passaram de duas horas Guiados, Pais, que coisa linda E agradeço muito a Deus Por ter o meu vivo ainda E agradeço muito a Deus Por ter o meu vivo ainda E agradeço muito a Deus 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 Tchau, tchau. Hoje é 12 de agosto, vivo num sono profundo, desejo um dia dos pais pra todo papai do mundo. Desejo um dia dos pais pra todo papai do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na geração do passado Temos Antônio sobrinho Zé Duda trilhou o caminho Zé Flor foi peso pesado Cobrinha velho falado Que não é mentira minha Cobrinha velho falado Que não é mentira minha Ouvi falar de dedinha Escutei dez de menino Ouvi também Zé Galdino E meu poeta Barachim Sábado que vem eu ensaio Com minha campinha de estrela Quem quiser que vale vê-la Que até amanhecer não saio No meu terreiro eu não caio Que Deus me dá proteção No meu terreiro eu não caio Que Deus me dá proteção Convido de coração A mata norte do dia Meu poeta Barachim E toda sua nação Tchau E aí Tchau Conselhos eu recebi Neto segue no caminho És um menino novinho E não vai chegar ao fim Se continuar assim vai crescer na região Se continuar assim vai crescer na região Neto apertou minha mão Proteção pra nós eu peço Disse que eu vou fazer sucesso Dessa nova geração Dessa nova geração Neto eu torço por você Vai crescer junto comigo Nesse momento eu lhe digo Que ainda vamos vencer Pode persistir porque você é uma nota 100 Pode persistir porque você é uma nota 100 Já vou embora também Da mesma forma vai Neto Que quando o mestre é esperto Não dá maçada ali Não dá maçada ali Muitos pensam que cantar É só cortar o apito Mas faça samba bonito Pra o povo elogiar Que é pra seu nome brilhar Por toda essa região Que é pra seu nome brilhar Por toda essa região Que o apito está na mão Trigo do começo ao fim Vou continuar assim Pra também ser campeão Neto, você tem futuro Neto, você tem cartaz Estás cantando demais E além de ser prematuro Pense aí no seu futuro Que eu sei que tu é fiel Pense aí no seu futuro Que eu sei que você é fiel Eu cumpri com meu papel Sou ator pra qualquer causa Mas hoje vou dar uma pausa Pra receber o troféu E aí no seu futuro Obrigado. Barachinha, obrigado, meu amigo e camarada. Barachinha, obrigado, meu amigo e camarada. Agora vem o Ronaldo, mestre da águia adorada. Agora vem o Ronaldo, mestre da águia adorada. Barachinha, obrigado, meu amigo e camarada. 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 Gabriel, meus parabéns pra você. Cheguei pra cantar e fui fiel. Mas és meu parabéns pra você. Cheguei pra cantar e fui fiel. Oh, neto, eu lhe dou muito obrigado. E quem fica é o mestre Anderson Miguel. Barachinha, obrigado, meu amigo e camarada. 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 A CIDADE NO BRASIL